Daí você escolhe a melhor roupa, daí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, quem diz que bom da vida é ser sorteio Quem diz se adiantou alguma coisa, procurar a lei de um passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de muito jeito, e aí lembrou de muito jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada Lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Daí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Daí você escolhe a melhor roupa, daí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, quem diz que bom da vida é ser sorteio Quem diz se adiantou alguma coisa, procurar a lei de um passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de muito jeito, e aí lembrou de muito jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Daí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era 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 Eu era